O que é o MRE? Senhoras e senhores, tem início o terceiro seminário sobre diplomacia, inovação científica e tecnológica. Trata-se de uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, e também o Ministério das Relações Exteriores, o MRE. O evento tem como objetivo discutir a atuação do Brasil nos organismos internacionais e também a cooperação com outros países em ciência, tecnologia e inovação. Neste terceiro seminário serão salientadas as interações academia, empresa, governo. Além de representantes do MCTIC e também do MRE, participam do seminário representantes do setor produtivo, também da academia, que debaterão temas prioritários das agendas nacional e internacionais, bem como participam do evento membros do Corpo Diplomático em dois painéis ao longo deste dia de trabalhos. Lembramos aos senhores e senhoras que este seminário conta com o serviço de tradução simultânea em inglês e português. Aqueles que desejarem, fiquem à vontade para apanhar os equipamentos de tradução simultânea. Bem, nós gostaríamos então de iniciar compondo a mesa de abertura, convidando para que tome lugar a mesa o senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Por gentileza, ministro Gilberto Kassab. Convidamos também para que tome lugar a mesa, por gentileza, o deputado federal Antônio Goulart, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Convidamos igualmente para que tome lugar a mesa o senhor embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do MRE. Convidamos para que tome lugar a mesa o senhor Elton Zacarias, secretário-executivo do MCTIC. E convidamos igualmente o senhor Jorge Guimarães, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Nós registramos e agradecemos a presença do senhor embaixador da República dos Camarões no Brasil, embaixador Martin Agbur Mbeng. Também do embaixador da Ucrânia, Rutslav Tronenko. Registramos e agradecemos a presença do senhor embaixador da Guatemala, Júlio Armando Martini. Ainda da embaixadora da República de Botsuana, embaixadora Bernadette Sabaji Hattedi. Também do embaixador da Líbia, Khaled Zayed. Registramos a presença da embaixadora da Etiópia, embaixadora Sinknesh Ejigo. Também do embaixador da República da Indonésia, no Brasil, embaixador Toto Rianto. Ainda do senhor embaixador da Argélia, Tofik Tamani. Registramos e agradecemos a presença do senhor embaixador da Guiana, embaixador Jorge Wilfred Talbot. Ainda do senhor embaixador da República de Belarus, no Brasil, Aleksandr Cerkowski. Registramos e agradecemos a presença do senhor embaixador do Malawi, Brian Bowler. Também do embaixador do Peru, Vicente Rojas Escalante. Senhor embaixador de Israel, Yossi Sheley. Registramos e agradecemos a presença do senhor embaixador do Grão do Cado, de Luxemburgo, embaixador Carlo Krieger. Ainda do senhor embaixador do México, no Brasil, embaixador Salvador Arriola. Senhor embaixador Akira Yamada, embaixador do Japão, no Brasil. Senhora embaixadora da República de El Salvador, embaixadora Diana Marcela Venegas Hernandes. Registramos e agradecemos a presença do embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, que é subsecretário-geral de Meio Ambiente. Ainda do senhor embaixador Kairat Sarzanov, embaixador da República do Cazaquistão. Registramos e agradecemos a presença do senhor embaixador da Malásia, embaixador da TUC, Lin Juaijin. Ainda do senhor embaixador da Sérvia, embaixador Válsico Lakazic. Embaixador da República Tcheca, embaixadora Sandra Lang. Também do senhor embaixador da Albânia, embaixador Nuri Domi. Ainda da embaixadora de Gana, senhora embaixadora Abena Pocua Buccia. O senhor embaixador Milan Sigan, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da Eslováquia. Ainda do senhor embaixador de Portugal, Jorge Cabral. E do senhor diretor do INT, Fernando Riso. Senhoras e senhores, para as palavras iniciais, nós convidamos a falar o senhor ministro Gilberto Kassab, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Senhor ministro, o senhor tem a palavra. Meu bom dia a todas e a todos. Quero saudá-lo, eu faço o primeiro momento saudando o meu amigo, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Deputado Federal Antônio Goulart, o presidente da Embrapi, Jorge Guimarães, o secretário executivo do MCTIC, Elton Zacarias, superintendente do Instituto Elvaldo Lodge, Jana Cardoso Zagásio, e de uma maneira muito especial, todo o corpo diplomático aqui presente, todas as representações das Forças Armadas, das organizações internacionais, das unidades vinculadas ao MCTIC, senhores embaixadores, a presença expressiva do corpo diplomático, dos embaixadores, dá a essa reunião, nessa nova edição, o peso que ela merece, a dimensão que ela tem. Eu, ao cumprimentar o nosso querido Zé Antônio Marcondes, estimado amigo, nesse ato representando o ministro Aloysio Nunes, que por motivos de força maior, o falecimento da sua secretária, ele está no velório, não pôde estar presente, talvez até consiga chegar, mas pediu que iniciássemos os trabalhos, e, portanto, querido Zé Antônio Marcondes, uma satisfação muito grande, mais uma vez, iniciar esse trabalho entre os dois ministérios, de tanta relevância para o Brasil, para a ciência, para a tecnologia, e para a diplomacia brasileira. E é, portanto, com grande prazer, que abra essa terceira edição do Seminário sobre Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica, novamente, na companhia de vocês. Expresso, desde já, o meu contentamento, ao ver que os esforços com maior coordenação entre o MCT e o Itamaraty, iniciados no ano passado, tiveram continuidade com a realização de outros dois seminários. Desde então, tem sido possível reunir um grupo qualificado, que busca, por meio da cooperação internacional, alcançar resultados que contribuam para o desenvolvimento econômico do Brasil, e, ao mesmo tempo, inserir o país entre os que investem na força transformadora da inovação. Saúdo, também, o primeiro encontro da Comissão de Coordenação em Ciência, Tecnologia e Inovação, acontecido no dia 10 de maio passado, realizado no Itamaraty. Essa comissão, presidida pelo diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Benedito Fonseca, e pelo chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do MCTIC, Luiz Felipe Fortuna, foi instituída por portaria interministerial, assinada durante a segunda edição do nosso seminário. Por meio da comissão, já estamos planejando atividades conjuntas, com destaque para as reuniões das comissões mistas de Ciência, Tecnologia e Inovação, com Canadá e África do Sul, bem como os encontros no âmbito do agrupamento BRICS e da CPLP. Foram definidas, igualmente, futuras ações para o fortalecimento da rede diplomática nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse terceiro seminário, sobre Diplomacia, Inovação Científica e Tecnológica, traz como tema a interação entre a academia, a indústria e o governo. Ao longo do dia, contaremos com apresentações de autoridades brasileiras e estrangeiras, instituições de pesquisa e empresariais sobre as complementaridades e desafios daqueles três setores. Estou convencido de que o maior conhecimento sobre a cooperação internacional terá grande utilidade para a formulação de políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, que contam com a inestimável contribuição dos agentes diplomáticos. Recordo que, em 7 de fevereiro, foi publicado o decreto que regulamenta o marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A medida modernizou e desburocratizou as atividades de pesquisa e inovação no país e deverá incentivar maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Um ponto importante do mencionado marco legal é a criação de mecanismos para fortalecer a interação entre pesquisadores, instituições científico-tecnológicas e empresas. Registro com entusiasmo que o convite do MCTIC e do Itamaraty para discutir os temas que conformam a agenda de hoje teve boa acolhida de parceiros prioritários do Brasil. Representantes da Suíça, Alemanha, México, Japão, Índia e outros discutirão tanto experiências práticas da interação academia-empresa-governo quanto suas experiências locais, dando acesso a como essa interação ocorre em seus respectivos países. No caso brasileiro, temos o privilégio de contar com o professor Jorge de Maroes, diretor-presidente da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que fará hoje a palestra principal desse seminário. A Embrapi tem tido grande êxito em explorar as sinergias entre instituições de pesquisa tecnológica e indústria, em prol do incremento da capacidade de inovação brasileira. Parabéns, viu Jorge? A missão da Embrapi é conectar o setor industrial e suas demandas aos esforços de P&D empreendidos por instituições do Brasil, diminuindo riscos e incertezas inerentes ao processo de inovação. No MCTIC, eu mesmo tenho tido a oportunidade de chefiar missões ao exterior com vistas a aprofundar iniciativas de cooperação internacional. Realizei em janeiro missão oficial à França, onde nos reunimos com a ministra de Ensino Superior, Pesquisa e Inovação daquele país, Frederique Vidal, e com a diretora-geral da Unesco, Odrego Doulé. Com a França, ampliamos o escopo da cooperação, a exemplo das bem-sucedidas parcerias em P&D relacionadas à construção de submarinos, satélites e supercomputadores. Com a Unesco, temos negociado participação no programa Um Planeta, Um Oceano, e nos envolvemos nas ações relacionadas ao Fórum Mundial da Água, realizado em março passado, aqui em Brasília. Em maio, fui a Cabo Verde, para tratar da cooperação internacional em ciência e tecnologia oceânica e espacial para o Atlântico, em companhia de ministros de Estado e representantes de Cabo Verde, África do Sul, Angola, Espanha, Nigéria, Portugal e São Tomé e Príncipe, avançamos na consolidação do Centro para a Pesquisa Internacional do Atlântico, Air Center. Essa rede de instituições de pesquisa fomentará uma estratégia de promoção e aplicação de conhecimento em áreas como mudanças climáticas, sistemas de energia, observação da Terra e ciência de dados do Oceano Atlântico. Na vertente bilateral, temos tido a oportunidade de fortalecer nossas cooperações tradicionais e também iniciar novas parcerias. Em fevereiro, recebi o ministro da Ciência e Tecnologia de Israel, quando assinamos um protocolo de intenções para aprofundamento de iniciativas conjuntas em ciência, tecnologia e inovações. Em março, lançamos o ano Brasil-Reino Unido de Ciência e Inovação, que contará com uma série de eventos e atividades sobre saúde, agricultura, biodiversidade e popularização da ciência. Em abril, recebi a visita do vice-primeiro-ministro Luxemburgo, quando pude manifestar o interesse do NICETIC em aprofundar a cooperação na área espacial. Também em abril, firmamos um plano de ação com a Secretaria de Estado para Educação, Pesquisa e Inovação da Suíça, por meio do qual implementaremos atividades conjuntas na área de inovação e capacitação. Em todas essas ações, senhor ministro e colegas, embaixadores, contamos com a bem coordenada interação com o Itamaraty. Agradeço, portanto, todo o apoio recebido do Itamaraty, bem como do subsecretário-geral, querido Zé Antônio Marcones de Carvalho, que será moderador de uma das mesas deste seminário. Além das missões que chefiei e das visitas oficiais que recebi, deleguei a meu secretário de assessoria internacional no NICETIC algumas importantes ações com o país. Organizamos a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasil-Irã, quando pudemos definir prioridades de ações, em especial na área de nanotecnologia. No final de maio, realizamos com a União Europeia a quinta reunião do Comitê Diretivo Brasil-JRC, o que permitiu avaliar atividades em andamento nas áreas de desastres naturais, imagens de satélites, desmatamento em informação científica e tecnológica, bem como armazenamento de energia, métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa e mudanças climáticas e semiárido. Por fim, durante a segunda reunião da Comissão MIFTA Brasil-Índia em Ciência e Tecnologia, firmei memorando de entendimento em biotecnologia com aquele país. É uma honra, pontei contar agora, neste seminário, com a presença do embaixador indiano na condição de palestrante. Para os próximos meses, temos uma agenda extensa. Em 21 de junho, realizaremos aqui em Brasília a oitava reunião de ministros de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Na área de Ciência e Tecnologia, tivemos avanços expressivos durante os dois anos em que o Brasil exerceu a presidência pró-têmpore da comunidade. Incluímos países da CPLP na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, maior evento de popularização da ciência no país. Ali, realizamos oficina de capacitação aplicada e ações de mitigação e monitoramento de emissões de gases de efeito estufa. Em 2 de julho, o MCTIC participará da sexta reunião ministerial sobre ciência, tecnologia e inovação do BRICS em Durban, África do Sul. Na oportunidade, deverão ser aprovados projetos de pesquisa conjuntos a serem financiados pelos cinco países nos próximos três anos. Ressalto a expressiva quantidade de submissões à chamada da ordem de 460 projetos. Isso demonstra que as ações que temos desenvolvido para aumentar a cooperação científica e tecnológica entre países de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão no caminho certo. Ainda em 2018, lançaremos a terceira chamada do BRICS e iniciaremos a criação de uma plataforma para compartilhamento de grandes infraestruturas de pesquisa dos cinco países que compõem o BRICS. Com o México, pretendemos realizar ainda neste ano, por meio do CNPq, está aqui o nosso presidente do CNPq, querido Mário Borges, e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia daquele país, o Seminário Brasil-México de Ciência e Tecnologia. Com os temas de agricultura, bioeconomia e saúde. Com o Japão tradicional parceiro, esperamos fortalecer iniciativas nas áreas de desastres naturais, biodiversidade e TV digital. Estamos honrados com a presença dos embaixadores Salvador Ariola e Akira Yamada, que serão também palestrantes neste seminário. Meus caros colegas, amigos, mesmo no contexto atual de severas restrições orçamentárias, temos conseguido avançar muito na cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação. Não pudemos, por isso mesmo, realizar todas as atividades que gostaríamos. Aprendemos a priorizar e racionalizar ações. Estou convicto, no entanto, que a retomada do crescimento econômico trará condições de construir uma agenda internacional mais ambiciosa. Por fim, quero desde já agradecer a todos pela aceitação em organizar este quarto seminário, em especial aos colegas de Itamaraty, e convidá-los para o próximo que terá lugar em Itamaraty, no próximo dia 20 de novembro, escolhido já até mesmo o tema A Contribuição dos Parques Tecnológicos para a Formação de Ambientes de Inovação. Isso demonstra, uma vez mais, o compromisso assumido pelos dois ministérios de trabalhar conjuntamente e coordenadamente para lidar com os grandes temas das nossas áreas e para aprofundar o conhecimento sobre os desafios que temos diante de nós. Que tenham todos um bom seminário. Muito obrigado e parabéns a todos pela participação. Então, se registramos e agradecemos a presença do secretário de Política e Informática do MCTIC, o secretário Maximiliano Martinho. Também registramos e agradecemos a presença do senhor secretário executivo adjunto do MEC, o secretário Felipe Sigolo. Também agradecemos a presença dos senhores representantes do Corpo Diplomático, representantes das Forças Armadas, também dos organismos internacionais, dirigentes das unidades vinculadas ao MCTIC. Senhoras e senhores, nós convidamos a falar o deputado federal Antônio Goulart, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Senhor deputado, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande de poder participar deste evento. Quero cumprimentar meu grande amigo, ministro Gilberto Cassabi, na pessoa do doutor José Antônio Marcondes, cumprimentar meu amigo, Aluísio Nunes Ferreira, e cumprimentar o Elton Santaferro, secretário executivo aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, o senhor José Guimarães. Quer dizer que, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, não poderia deixar de participar da abertura deste evento. Saio daqui muito feliz de ver todo o corpo diplomático de diversos países participarem deste evento e tudo o que tem sido feito com toda a crise que o país vive. Mas essa cooperação é de fundamental importância. Na última sexta-feira, ao lado do ministro Gilberto Cassabi do presidente Michel Temer, estivemos na cidade de Iperó, onde foram lançados lá os reatores com a cooperação com outros países, reator nuclear, submarino e também para a medicina, que é um avanço importantíssimo e mostra a importância cada vez maior da cooperação. Não fosse estarmos aqui no momento em que pessoas e países vêem a necessidade deste congraçamento, desta união no avanço tecnológico, certamente, com a crise que vive o mundo e não só o Brasil, não seria possível, tal qual o satélite nacional, satélite brasileiro, em cooperação também com outros países. Então, eu cumprimento ao grande ministro Gilberto Cassabi, a toda a equipe do Ministério de Ciências e Tecnologia. Estamos também, na comissão, fazendo um trabalho em parceria com diversos países. Recentemente tivemos lá um seminário com a participação no que diz respeito à proteção de dados pessoais, com representantes da comunidade europeia. Aprovamos um importante projeto, nesse sentido, lá na Câmara dos Deputados, que foi agora para o Senado. Eu me coloco à disposição, tanto do Ministério de Ciências e Tecnologia, quanto também do Ministério de Relações Exteriores, para que juntos possamos fazer uma agenda cada vez mais positiva. Tenho a todos um bom seminário e conto conosco. Obrigado. Nós passamos a ouvir, ou passaremos a ouvir, o senhor embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, e o subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do MRE, neste ato, representando o senhor Aluísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Antes de passar a palavra, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação do MCT, que não como foi citado da primeira vez. Senhor secretário, o senhor tem a palavra. Muito bom dia. Eu saúdo todos os membros da mesa, ministro Kassab, deputado Antônio Goulart, doutor Elton Zacarias e o nosso presidente Jorge Guimarães. Também saúdo os senhores embaixadores, membros do Corpo Diplomático e colegas e também de organismos internacionais, representantes de organismos internacionais aqui conosco esta manhã. E também saúdo os colegas do MCTIC e do Itamaraty aqui presentes, e igualmente membros da comunidade científica. Passo então, como indicado, a ler aqui as palavras que o ministro Aluísio Nunes, por motivos de força maior e impossibilidade de comparecer, passo então a leitura das palavras que ele pronunciaria esta manhã. Tenho a satisfação de, novamente, ao lado do ministro Kassab, abrir mais um seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. Iniciativa bem-sucedida, que iniciamos no ano passado e está em sua terceira edição. Temos no Itamaraty trabalhado em grande sintonia com o ministro Kassab para promover os avanços tecnológicos brasileiros e os ecossistemas de inovação nacionais no exterior. Sem uma forte interação entre governo, academia e setor privado, isso não seria possível. O evento de hoje oferecerá exemplos de implementação desse modelo, que a literatura chama de triplice hélice, o qual, aliás, está no alicerce do que deu origem à empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrapi, cujo presidente, Jorge Almeida Guimarães, nos falará em breve. A Embrapi tem sido exitosa em conjugar na prática a nem sempre fácil, porém essencial interlocução entre governo, academia e setor produtivo. Deixarei, contudo, que o próprio Jorge Guimarães, cuja mesa tem a alegria de compartilhar, discorra mais a respeito desse tema. Cumprimento ainda o presidente da FINEP, Marcos Sintra, que tem imprimido grande dinamismo a essa instituição, com forte apoio a startups e formação de parcerias internacionais relevantes, sempre em estreita colaboração com o Itamaraty e em linha com nossa política externa para o setor. Ministro Kassab, senhoras e senhores, reitero o cerne de minhas mensagens nos seminários anteriores, a inovação é premissa fundamental para elevar a competitividade da economia brasileira. Nesse contexto, a diplomacia constitui ferramenta essencial na formulação e execução de estratégias que auxiliem o Brasil a estimular a inovação tecnológica e contribuam ativamente para o seu crescimento econômico. A expressão diplomacia da inovação sintetiza esse esforço do Itamaraty de quebrar os estereótipos vinculados à imagem do Brasil no exterior e mostrar um país que produz conhecimento, produtos e serviços em setores da fronteira científica e tem capacidade de ser referência mundial em certas tecnologias. Para além do acompanhamento de políticas públicas, inserem-se nessa linha da diplomacia da inovação, desde atividades que visam elevar o perfil do Brasil junto a ecossistemas locais de inovação, com vistas a identificar parcerias e atrair investimentos, até a internacionalização de startups, a mobilização da diáspora científica brasileira no exterior e a colaboração entre parques tecnológicos. Exemplo disso é a participação ativa do Itamaraty no programa Startup Brasil de apoio à internacionalização de startups e da sala de inovação, iniciativa que visa ampliar a instalação de centros privados em nosso país, da qual o MCTIC, no papel de um dos ministérios que detém a Secretaria Executiva da sala de inovação, assume um papel central. Minus Kassab, senhoras e senhores, Neste ano, ainda elevamos de 19 para 52 o número de postos do Itamaraty, entre embaixadas, consulados e escritórios regionais, postos esses com setores de ciência, tecnologia e inovação, exatamente para melhor prospectar oportunidades no exterior e projetar as potencialidades do sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação. É imperativo incrementar nosso esforço de interações positivas com o mundo, de internacionalizar nossa academia, nosso setor privado, enfim, nossos ecossistemas de inovação. São iniciativas como esta, como este seminário, que permitem o avanço conceitual e a familiarização com modelos existosos. No mês passado, estive com meu colega japonês, Taro Kono, ocasião na qual acertamos intensificar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, com participação de empresas japonesas. Quando se fala desses investimentos, estamos falando no compartilhamento de tecnologias nas áreas de energia, sistema de mobilidade urbana, comunicações, inteligência artificial, cibersegurança, entre outras, com um dos mais tradicionais parceiros em ciência, tecnologia e inovação do Brasil, na Ásia. Queremos que essa parceria tecnológica mantenha sua constante renovação e cumprimento o embaixador do Japão por sua participação neste seminário. No final do mês passado, ainda realizamos a segunda reunião da Comissão de Cooperação Científica e Tecnológica com a Índia, com a participação do embaixador da Índia, também presente entre nós. E nesse momento, como mencionado pelo ministro Kassab, foi assinado um memorando na área de biotecnologia. Também foi apresentado o projeto que o Parque Tecnológico de Itaipu mantém com o Centro de Desenvolvimento de Computação Avançada da Índia, que possibilitará a construção de laboratório de computação avançada de última geração, com transferência de tecnologia e treinamento, e intercâmbio de profissionais no setor de computação de alto desempenho. Temos também, hoje, entre nós, nesse seminário, a presença de nossos tradicionais parceiros europeus, Alemanha e Suíça, que operam com maestria essa tríplice hélice entre governo, academia e setor privado. Não é à toa que se encontram no topo de índices de países mais inovadores. Hoje, ainda escutaremos, por parte do embaixador do México, a experiência de ser país em aproximar o governo, academia e setor privado. Temos claro que as relações econômicas entre Brasil e México, senhor embaixador, não são condizentes com o tamanho e a diversidade das duas maiores economias da América Latina. E isso também vale para a nossa cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Ministro Kassab, senhoras e senhores, concluindo essas palavras de abertura, indico que a tríplice hélice é um processo em desenvolvimento contínuo. Para tanto, o diálogo entre governo, academia e setor privado deve ser permanente. Chamo a atenção, no entanto, que o diálogo dentro do governo também é essencial, a fim de harmonizar políticas públicas e ações empreendidas pelos diversos órgãos do governo federal, com o propósito de evitar a sobreposição de esforços e maximizar o emprego de recursos. Nessa busca pela eficiência administrativa, é com satisfação que tenho acompanhado o trabalho convergente entre nossas pastas, desde a realização da última edição desse seminário, quando foi assinada a portaria interministerial para a criação de uma comissão de coordenação Itamaraty, MCTIC. O MCTIC e o Itamaraty trabalham, assim, em perfeita harmonia com um cronograma conjunto e metas específicas para este ano, em diálogo constante com as associações de classe, de classe, empresas e comunidade científica e acadêmica, a fim de corresponder aos anseios de nossos ecossistemas de inovação. Agradeço a participação de todos os presentes, na certeza de que este seminário representa mais uma contribuição na construção do Brasil que desejamos às gerações futuras, mais competitivo, mais inovador e mais próspero. Muito obrigado. Grato, senhor embaixador. Senhoras e senhores, nós passaremos a ouvir agora o senhor Jorge Guimarães, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ele que fará, então, a sua apresentação. Bom dia, senhoras e senhores, saudar nosso ministro Kassab, que tem feito um trabalho excepcional à frente da pasta do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Saudar também o nosso superintendente, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, dar um abraço ao nosso ministro, Aluísio Nunes, deputado Goulart, meu caro amigo Elton, senhoras embaixadoras, embaixadores, corpo diplomático do Brasil e de vários países aqui presentes, pessoas do Congresso e das Forças Armadas. Prazer muito grande de estar nessa posição, convocado com muito carinho pelo nosso ministro Luiz Felipe Fortuna. Quero agradecer muito esse convite. Não sei se estou à altura do convite, mas farei o meu melhor para tratar dessa questão tão transcendente entre nós, que é a questão da diplomacia científica e o que embute nela ciência, tecnologia e inovação. Eu escolhi falar disso, por que e para que e onde está o Brasil nesse contexto, porque isso acho que vai atender muito das expectativas. Muito bem. Eu fiz um texto que devo ler e entremear com os meus slides, no qual a gente dá ênfase do suporte da ciência, da tecnologia e da inovação para a diplomacia científica. No estágio atual da convivência mundial, onde os novos desafios globais afetam todos os países, a ciência, a tecnologia e, sobretudo, a inovação, constitui os motores dos avanços sociais e econômicos. Por conta disso, muitos países se organizaram em torno da chamada diplomacia científica, que se constitui em um conjunto de iniciativas que visam promover a colaboração em ciência, tecnologia e inovação, tanto no âmbito bilateral como na multilateralidade. O objetivo é a busca de soluções para problemas de interesse comum, usando de forma otimizada as capacidades técnico-científicas e industriais existentes em cada Estado participante. Assim, observa-se que a diplomacia científica está em alta, a mão da fora. Considerando a importância do tema, a IIS, America's Societies for Advancement of Science, que edita a importante revista Science, criou recentemente outra revista, Science in Diplomacy. Assim, a poderosa IIS, da qual nossa reconhecida SBPC ativa com a irmã, abre importante canal para a publicação de artigos e textos, servindo, ademais, como um rigoroso fórum para discussão, análise, reflexão, cobrindo todos os aspectos da diplomacia científica. O periódico alerta que o termo ciência é tratado com o seu aspecto mais amplo, incluindo educação superior, capacitação técnica, pesquisa e inovação. O envolvimento da IIS na diplomacia científica é mais amplo, todavia. Criou o Centro de Estudos para a Diplomacia Científica. Criou um programa de Bolsas em Política de Ciência e Tecnologia, exatamente para essa temática, e está programando a quarta conferência anual, comemorando também os 10 anos de criação do Centro, fundado em 2008. O evento ocorrerá no próximo mês de setembro, no dia 14, em Washington. Mostrando ainda a efervescência da temática da diplomacia científica, a Academia do Terceiro Mundo, a TIDA-TWS, organiza em Trieste um curso entre os dias 20 e 24 de agosto próximo. A utilização da ciência para buscar a coordenação de ações entre países, centrada num quadro de colaboração tecno-científica, mas também de rivalidade econômica e competição por influência e prestígio internacional, em meio à ambiguidade conceitual e tensões normativas, é o desafio que requer qualificação e habilidade diplomáticas. Incorporar o segmento industrial, um componente novo, especialmente para alguns países, no contexto da diplomacia científica, constitui elemento essencial na expectativa de sucesso das ações elevadas na inovação. Essa política é que vimos praticando na promoção da inovação industrial pela Embrapi, no Brasil, e suas parcerias internacionais, para o que temos o pleno aval do MCTIC, do MEC, e agora também do Ministério da Saúde e dos respectivos ministros, sobretudo com o decidido apoio do ministro Kassab e sua equipe. Aplicando a diplomacia científica, os recursos de ciência, sobretudo com as inúmeras tecnologias habilitadoras da inovação, como a internet das coisas, big data, inteligência artificial, sensores inteligentes, realidade virtual aumentada, computação em nuvem, mobilidade de equipamentos, nanotecnologia, manovatura avançada, robótica, etc., hoje largamente disponíveis nos setores acadêmico e industrial, busca-se resolver os grandes desafios gerados pela globalização. E não são poucos esses desafios. Mudanças climáticas, pandemias, desastres naturais, segurança cibernética, já mencionada pelo nosso secretário executivo do MRE, o desafio do crescimento sustentável, a segurança alimentar, o combate à pobreza e à fome nos países emergentes e no mundo, as ondas migratórias e a violência urbana, para mencionar alguns. Aliadas assim, a diplomacia científica e a inovação passam a adquirir relevância única no contexto mundial. Na decisão de praticar a diplomacia científica, é importante saber como os demais países a concebem, possibilitando abrir diálogo entre os Estados, tendo em vista compartilhar ações pertinentes. Nesse sentido, elogiar a posição do Ministério ao aprovar o nosso novo Código para Ciência e Tecnologia, abrindo muitas perspectivas já mencionadas pelo ministro Kassab. O objetivo é buscar saber como estão atuando os Ministérios de Relações Exteriores, porta-vozes e atores naturais dos países, como estão implementando as ações governamentais de diplomacia científica no mundo. Vale perceber como países-chave nessa prática estão atuando. França, Japão, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Espanha, China, em escala crescente de descompasso ao papel dos Estados Unidos. Além da necessidade imperativa de composição de redes de esforço coletivo para equacionar desafios globais, a diplomacia científica se apresenta também como um instrumento capaz de gerar na comunidade internacional o despertado interesse mútuo entre diferentes países. Não é sem razão que o índice de bom país tem tido tanta aceitação. Vejam que o Brasil não tem uma posição favorável nesse índice que é publicado pela organização, pela OECD. Estamos mal no número global e ciência e tecnologia é um dos itens que pesa muito negativamente para o Brasil avançar nesse conceito. Curiosamente, a busca da atuação coletiva e colaborativa não descarta a competição necessária na convivência dos países com competitividade internacional alavancada pela inovação no âmbito dos negócios, como mostra esse outro slide. De novo, o Brasil não está bem na competitividade global e não está bem na inovação. É interessante notar que a diplomacia científica parece assumir um caráter de novidade, praticada mais recentemente, faça as atuais demandas mundiais apontadas acima. Certamente, várias dessas condicionantes globais impõem, em certa medida, uma atuação colaborativa efetiva e imediata. Veja, por exemplo, os casos das pandemias, como o recente episódio do Zika vírus e das mudanças climáticas. Tais circunstâncias tramitem uma necessidade de atuação como países abertos à colaboração, interativos e preocupados com o bem-estar da comunidade mundial. Trata-se de exercício verdadeiramente diplomático e visa, inclusive, convencer líderes resistentes, como ocorre atualmente com os Estados Unidos, a adesão a muitas dessas situações críticas mundiais, ou seja, juntar-se aos praticantes primeiros da diplomacia científica. Não obstante vista como um contexto mais amplo, a diplomacia científica é um conceito novo de uma prática antiga. Com efeito, podemos classificar como prática da diplomacia científica muitas ações exemplares internacionais, movidas, sobretudo, pelo interesse, pelo novo, e respeitando puramente a curiosidade, mas que, mesmo com caráter individual, tiveram, não infrequentemente, apoios institucionais. Algumas dessas expedições rondaram terras brasileiras. Não são esses os casos de Charles Darwin e de Alexander von Humboldt. Humboldt andou pelas nossas terras e não foi absorvido mais, porque os portugueses acharam que ele era um espião alemão e foi expulso na fronteira do Brasil com a Venezuela. A característica que torna essa expedição absolutamente excepcional é que ela foi levada a cabo sem nenhum interesse comercial. Sua única motivação foi o desejo de conhecimento e a curiosidade científica, componentes essenciais da diplomacia científica. Também no contexto brasileiro, temos muitos ilustres exemplos. Aqui um grupo de nomes importantes ao longo da história do Brasil sobre a ação com diplomacia científica, começando com o nosso patriarca da independência, José Bonifácio, Rui Barbosa, o almirante Álvaro Alberto, bem saudado aqui, meu caro amigo, presidente do CNPq, Casimiro Monteiro, que criou o CTA e o ITA, Carlos Chagas, que foi um embaixador importante na área científica do Brasil, Anísio Teixeira, Osiris Silva e José Israel Vargas, que eu rendo aqui minhas homenagens pelos seus trabalhos excepcionais, que resultaram em avanços como a do ITA e do Embraer. Mas também tivemos e temos ações institucionais, que são muito interessantes nesse contexto. Então, vejamos aqui alguns exemplos de instituições, tanto públicas como privadas, com papel essencial na diplomacia científica. Todos lembram da importância da Ford Foundation aqui no Brasil, a Fulbright, que continua sendo extremamente importante, a própria Maza, que recebeu nossos estudantes para treinamento e a Boeing, o Banco Santander, enfim, a TRIPOIS já mencionada, a Fundação Carolina na Espanha, enfim, o CERN, que é seguramente um dos exemplos mais interessantes, o ENAET, a National Science Foundation, enfim, um grupo grande de instituições. Eu quero render uma homenagem aqui também ao Prêmio Nobel, Abdul Salam, foi quem criou a TWS, ou seja, a Academia Chamada do Terceiro Mundo, hoje chama do Mundo em Desenvolvimento, em Trieste. Também temos, no Brasil, nossos bons exemplos de instituições que têm um papel importante na diplomacia científica, a própria SBPC, a Fundação Lema, o Centro Brasil Argentina de Biotecnologia, que tem mais de 30 anos funcionando ininterruptamente, a Academia Brasília de Ciência, e várias das nossas instituições, aqui de novo a FUBITE, agora a sede Brasil, e várias das nossas, o NPQ, a CAPES, o ITA, naturalmente, o nosso importante exemplo do Itamaraty. O CNP, em Campinas, isso aqui é um atrativo, ministro, um dos grandes atrativos para a cooperação internacional, representado aqui por esse fantástico projeto sírios que o Ministério vem tocando com tanta convicção da sua importância internacional, é um atrativo extremamente importante, a Fiocruz, não precisa dizer muito mais sobre o papel da Fiocruz, o Tantan, enfim, o conjunto e o nosso importante Palácio Itamaraty, Brasília, embora também tenhamos um belo prédio lá no Rio de Janeiro. Muito bem, ou seja, o Brasil tem muitas opções de oferecer oportunidade de cooperação internacional, tanto do ponto de vista individual, representado pelos nossos pesquisadores, mas também por muitas instituições que têm na sua origem, no seu DNA, a importância da cooperação internacional. Agora, eu pergunto o seguinte, será que a cooperação internacional científica é suficiente? Veja só, o Brasil tem acordos de cooperação, aqui estão representadas as ações do próprio Itamaraty, do CNPq, da Capes e de outros organismos, dos ministérios, com muitos países. É uma colaboração bastante intensa, do ponto de vista científico. E são muitos exemplos plutíferos do ponto de vista científico. Aqui também rendo homenagem ao nosso ex-presidente do CNPq, o Guerra Jacob, que é alemão de nascimento, mas brasileiro desde criança, foi um grande incentivador da cooperação, tanto do CNPq, como da Capes, com a Alemanha, por razões pessoais dele. A Cátedras, a Capes tem um conjunto de Cátedras em vários países, que é também um elemento importante nesse contexto. E a produção científica brasileira é crescente, isso é conhecido de todo mundo. Cresceu o número de cursos por graduação e, com isso, os grupos de pesquisa. Mas, nós temos nosso calcanhar de Aquiles. Ou seja, aqui nós projetamos o investimento em pesquisa e desenvolvimento de vários países em função do percentual, começando lá com Israel, com 4,2%. E nós viemos parar aqui embaixo, com o Brasil, com 1,2%. 1,2%, representando 60% de investimento público. E apenas 40% de investimento privado. Na Embrapi, nós já invertemos essa proporção. Mas, vejam nossos parceiros também, aqui embaixo, latino-americanos, e países do BRIC, estamos todos mal representados no Índice de Desenvolvimento Humano. E todos temos uma coisa curiosa, é muito baixa a participação em artigos internacionais, em coautoria com os outros países. Isso castiga tremendamente o nosso reconhecimento internacional da ciência. Não somos os únicos, mas o Brasil tem uma situação bastante desfavorável nesse contexto. E a cooperação internacional tem uma forte correlação com o fator de impacto, ou seja, como a ciência é reconhecida qualitativamente. Veja só, os países aqui, nós somos os mais baixos na cooperação internacional. O que verdinho aqui é o Brasil, aí depois você tem Chile, México, Argentina, Colômbia, todos com cooperação científica muito mais alta do que a nossa. Visto aqui a cooperação com artigos publicados em coautoria. Mesma coisa com os BRICS, temos aí também, não tão mal, estamos ali junto da Rússia, mas perdemos feio para a África do Sul. Na América Latina, o Brasil é o que tem o menor fator de impacto e a menor cooperação que está aqui, embora sozinho produza a soma total dos artigos desses países que estão aqui. Vejam que aqui estão vários países, alguns países, ou praticamente todos os países do Mercosul. E se a gente faz com os BRICS, a situação é a mesma. Mas ainda, quando a gente olha a cooperação desses países com o Brasil, veja que é extremamente baixo para os países. Isso aqui é quanto pesa a cooperação com o Brasil nesses países todos, Argentina, Chile, etc. E nos BRICS, pior ainda. E agora, para o Brasil, isso representa muito menos, quer dizer, essa proporção para a nossa produção é muito baixa. Ou seja, nem com dois parceiros comerciais importantes, tem uma cooperação científica substancialmente forte. É muito salutar ouvirmos aqui do nosso ministro do MRE e do ministro Kassab, a força que esses dois ministérios estão fazendo, além da cooperação puramente científica. Daí a importância da inclusão das empresas nesse componente. Um caso extremamente curioso, caro ministro, é o caso do Centro Sem Fronteiras. O Centro Sem Fronteiras foi um projeto ambicioso. Esses pontinhos aí, onde estão os nossos estudantes, no auge do programa Sem Fronteiras. Nós temos aqui o Aldir, da CAPES, que vem acompanhando isso. E isto teve um efeito dramático na diplomacia. As áreas escolhidas foram bem escolhidas, áreas que o Brasil tem necessidade de cooperar mais. Mas vejam só a participação de vários dos nossos embaixadores. Eu creio que foi, se não a única, uma das primeiras vezes que se envolveu tremendamente as embaixadas e consulados, mundo afora, no apoio a esse evento. Quero destacar aqui, Roberto de Aguari, no Reino Unido, o Fujita, o embaixador Fujita, lá na Coreia, excelente, o Sérgio Montenegro, enfim, tanto nos países europeus, como nos países da América do Norte e Canadá. Foi uma mobilidade impressionante, fruto hoje, quiçá, do aumento e da competência que se estabeleceu nas embaixadas para a área científica. Eu resgato aqui que a Ciência Sem Fronteiras teve um papel importante nisso. Por razões econômicas e da crise, etc., o programa foi descontinuado. Mas ele teve um papel importante na mobilização e na aceitação do Brasil, mundo afora. Muito bem. Mas será que a cooperação científica internacional ajuda? Nós temos aqui, eu tenho uma resposta para isso. A resposta é essa. É um artigo que publicamos recentemente, mostrando que uma cooperação desbalançada é pior do que não ter. São cerca de 80% dos países não têm cooperação internacional frutífera, porque ela está desbalanceada. Não adianta nós que queremos cooperar com um país que tem uma cooperação, que tem uma eficiência enorme em um determinado setor, e a gente não ter feito o dever de casa naquele setor. Essa situação mostra um risco muito grande do desbalanceamento. Quem quiser, depois eu posso mandar esse artigo. Nós temos atrativos importantes na nossa floresta amazônica. O atrativo, o Brasil e outros países são daqueles que têm maiores áreas de reserva de florestas tropicais. Estamos aí com alguns outros exemplos, que são países que têm forte área tropical. Todavia, a produção científica é considerável, crescente, sobre as florestas tropicais, mas a maioria dessa ciência está sendo feita por estrangeiros sobre a nossa floresta amazônica. As áreas cobertas têm áreas bem importantes para a área de inovação, como a bioeconomia, por exemplo. Mas o Brasil é o do que se explora menos em termos do seu tamanho. Aqui é o número de artigos por milhão de hectares. Vejo aqui, olha aqui, Costa Rica, e outros países que estão conhecendo muito melhor as suas florestas tropicais do que o Brasil. O papel das engenharias, eu vou passar rápido, mas é fundamental o papel que as engenharias podem desenvolver. Nós formamos pouco engenheiro, aqui o Brasil forma menos. A nossa proporção de engenheiros por 10 mil habitantes é extremamente baixa. E nós tomamos aqui a liberdade de sugerir áreas que devemos reforçar nesse contexto novo. Cooperação não apenas científica, mas cooperação organizada nos termos que nós vimos aqui, pelas palavras dos dois ministros. e também industrial, que é fundamental que seja assim. Por exemplo, as ações da Embrapia. Com quem nós estamos fazendo cooperação no sentido de trazer projetos com empresas? Porque essa é a nossa missão, é a inovação na empresa. Você vê com o Reino Unido, com a Alemanha, com Israel, enfim, e outros países. Aqui temos uma boa parceria com o MEDIC, que faz um primeiro trabalho de incorporar países, Suécia e Suíça estão sendo incorporadas agora, para o projeto Euroeca, por exemplo, para desenvolvermos. A Embrapia é muito nova, nós estamos no quarto ano de operação, mas o crescimento é esse que está aqui. Vocês vejam aqui, amarelo é o número de empresas que entraram, começou aqui com 10, veio parar nesse valor e agora, nesses primeiros meses de 2018, nós já estamos tratando de 344 empresas, saindo de 10. Projetos, estamos com 484 e recursos, vejam recursos, faltou recursos? Não, inovação não pode faltar recursos, inovação não pode ser lenta, inovação não pode ter burocracia. Nós eliminamos tudo isso, aliás, tudo que está no nosso código, no marco legal, nós já estamos praticando há quatro anos, porque a Embrapia é uma organização social e tem esse diferencial a seu favor. E, portanto, em poucos meses, ministro, passaremos de um bilhão aplicado no modelo Embrapia com as empresas. E as tecnologias habitadoras, quando nós discutimos com nossos parceiros internacionais, aqui estão as nossas prioridades. É onde nós temos unidades e empresas desenvolvendo projetos conosco. Isso se aplica também nas várias áreas de aplicação, etc. Internet das coisas, prioridade nossa, prioridade do país. Manufatura avançada, indústria avançada. A área médica e saúde como um todo, ainda com pouca presença do setor farmacêutico, mas muito forte na área dos equipamentos médicos. E as empresas? Que empresas são essas? Aqui está um exemplo, uma primeira transparência. Vejam que a maioria dessas empresas nunca fizeram P&D no Brasil. Se passou a acontecer, na medida em que a Embrapia passou a explorar a TRIP-CELIS. Nós operamos exatamente na TRIP-CELIS com o financiamento de um terço dos projetos não reembolsáveis, que são os contratos de gestão que temos agora com os três ministérios. Um grande desafio. Já mencionei que não basta publicações conjuntas. Não basta. Nós precisamos mais do que isso. E é importante esse seminário, nesse contexto, de chamar a atenção que o Brasil tem muitas vantagens comparativas para explorar e muito para oferecer. Mas o nosso grande desafio está em chegarmos aos 2% do PIB, em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil está aqui embaixo, está com 1,2. E aqui, se a gente faz um corte aqui, nós estamos vendo que aqui são aqueles países que a gente mencionou antes. tem bom índice de desenvolvimento humano, tem bom nível de cooperação entre eles e entre outros países, tem alta ciência e alta tecnologia, que não são incompatíveis isso, pelo contrário. A China, há dois anos antes, estava aqui em 1,6, já passou para 2%. E também aumentava o número de cientistas. Isso aqui é o número de cientistas e engenheiros por um milhão de habitantes. Nós estamos aqui com 700, praticamente. Temos que passar isso para pelo menos 2 mil. Mas isso vai acontecer, o papel do CNPq, da Capes, das fundações para a pesquisa. O maior desafio está aqui em crescer para cá, os 2%. E não será com a proporção de 60% público e 40% privado. Essa proporção tem que ser invertida, como é nesses países aqui de cima. Aqui até 70% provém do setor industrial. Esse é o nosso objetivo, esse é o gol que procuramos atingir na Embrapi. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, nós concluímos, então, desta maneira, a solenidade de abertura do evento. Nós desfaremos, então, a presente mesa, a fim de darmos prosseguimento às atividades e daremos o prosseguimento imediatamente, então, à condução do painel número 1. Agradecemos aos membros da mesa de abertura, convidando para que tome os lugares reservados no auditório, por favor.